Se você acabou de criar o seu Instagram pra ser a sua lojinha virtual, vai vender produto, vai postar dicas, temas, né? É muito importante que nessas situações você coloque a sua assinatura. Pode ser ela uma marca d'água com o seu nome ou até mesmo uma logo, caso você tenha essa logo. Eu sou a Laqueline Aires, eu sou o Videomaker, nesse canal, ó, exclusivo pra você que gosta de tecnologia, de postar e principalmente pra você que ama edição de vídeos ou quer aprender mais. Eu vou deixar a playlist com todos os vídeos e dicas de tutoriais de edição de vídeo aqui embaixo na descrição. E o primeiro passo muito importante é você transformar a sua logo em PNG. E o que é esse PNG? É uma imagem que tem um fundo transparente. E para isso é preciso você ter instalado no seu celular um aplicativo chamado Background It Easy. Aqui na primeira tela, você vai em Load a Foto, vai escolher aqui a logo, clica em Done. E aqui é muito fácil, vamos lá. Você vai utilizar essa opção de Auto, ok? E vai clicar em cima de onde você quer apagar. Muito fácil. Esses pontinhos pretos não tem problema, você clica em cima, ó, arrasta. E só solta o ponteiro quando você estiver dentro da margem que você quer apagar, ok? Ó, arrastei pra dentro e eu só solto quando eu chegar. Arrasto, solto. Finalizando essa parte, nós vamos aqui em Done. Clica nessas partes 1, 2, 3 e a suavidade desse contorno, ok? Deixa assim um pouco mais suave, eu gosto de colocar em 2 ou 3 e vamos salvar. Primeiro passo concluído com sucesso, agora vamos para o segundo passo, que é incluir essa logo na sua foto, no seu post. Nós vamos utilizar o aplicativo InShot, já deixa instalado aí no seu celular. Cliquei aqui em Foto, seleciono a foto que eu quero colocar a minha marca, certo? A minha logo. Você vai arrastar um pouquinho aqui pro lado, existem várias opções, tá vendo? Depois de recortar, arrasta um pouquinho e tem aqui a opção de Sticker. Você vai clicar em cima de Sticker e nessa opção aqui, ó, da paisagem, clica nela, ok? Clica agora no sinalzinho de mais e você vai selecionar a logo da sua galeria. E agora clicando em cima da logo, você vai conseguir dimensionar ela, mudar o tamanho ou aumentar ou diminuir. Nesse caso eu quero diminuir um pouco, certo? Escolha um canto da foto onde esteja mais escuro, né, ou esteja mais liso, pra que tenha mais destaque na sua logo. E não venha se confundir com o fundo. No meu caso, no caso dessa foto, eu escolhi esse canto aqui, ó, superior. Pelo fato de estar mais escuro, então ele dá uma realce pra logo, ok? Aqui já está perfeito. Então agora é só clicar em Salvar. Viu só como foi fácil? Agora você vai conseguir sim personalizar os seus posts e suas fotos de produtos. Fazendo isso, você vai estar até se ressalvando aí quanto aos créditos da sua imagem. Se foi você mesmo que fez a foto, acabou de fazer, nossa, deu trabalho, você exigiu criatividade e tal. E aí do nada a outra pessoa pega a sua mesma foto, né, e posta no Instagram dela. Então essa marca, essa sua assinatura, já são os seus créditos de que aquela imagem, aquela foto é sua. E dificulta aí caso as pessoas queiram te plagiar, né, queiram copiar de você. Espero que você tenha gostado dessa dica, compartilha aí pra geral e não esquece de deixar o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!